Existem cães de todos os tipos, grandes, pequenos, de companhia, de caça. Mas você sabia que também há raças de cachorro que não existem mais? As chamadas raças extintas, sumiram do mapa por diferentes motivos. Porém, ainda podemos contar suas histórias, como surgiram, e como infelizmente, desapareceram. Selecionamos um guia com as cinco principais raças extintas de cachorro. Vamos começar a nossa lista com o Cão Lutador da Córdoba. O extinto cão lutador da Córdoba, foi criado a partir do cruzamento entre o mastim espanhol, Bull End Terrier, Boque Serio Antigo Bulldog Inglês. Surgiu em Córdoba, no século XX. Era conhecido por seu desejo de lutar até a morte, e por possuir alta tolerância à dor. A raça era tão agressiva contra outros cães, que os machos e as fêmeas, preferiam lutar entre eles do que acasalar. Isso, somado ao número de espécimes, que morreram em brigas de cães, levou à sua extinção. O dogo argentino é uma derivação direta desta raça. O próximo é o Cão de Água de Moscou. O Cão de Água de Moscou, foi criado pelos soviéticos com o fim da Segunda Guerra Mundial. Pesquisadores quiseram criar uma raça que fosse excelente nadadora, e pudesse salvar pessoas vítimas de afogamento. Através de diferentes cruzamentos, chegaram ao Cão de Água de Moscou. O problema, é que apesar de nadar muito bem, ele não era nada amigável. Ao encontrar, uma pessoa se afogando, eles geralmente preferiam atacar, ao invés de ajudar. A raça, aos poucos, foi se tornando um cachorro em extinção. No top 3, aparece o Cão Havaiano Poi. Essa curiosa raça era muito comum nas ilhas do Havaí. Seu nome vem de um tipo de comida regional chamada Poi. Os moradores da ilha, davam Poi para os cachorros para alimentá-los. A raça era utilizada com dois propósitos. Como forma de amuleto da sorte para as crianças, e como fonte de alimento. Sim, como não havia muitos animais na região, era comum comer a carne do Cão Poi Havaiano. Com a chegada dos colonizadores europeus, as duas práticas caíram em desuso. Como agora havia outras formas de se obter carne, não precisavam mais criar os cães Poi, tornando-se assim uma raça de cachorro em extinção. Acredita-se que alguns exemplares, foram levados para a Europa, e ali, cruzaram com outras raças caninas. Na penúltima, está o Dogo Cubano. O Dogo Cubano é outra raça que sumiu, pois perdeu a sua função. Esses cães, fortes e espertos, foram criados em Cuba a partir do cruzamento do Mastim e do Budogue. Com um temperamento forte, era utilizado por donos de fazendas para uma prática extremamente cruel. Aterrorizar pessoas escravizadas. A função principal do Dogo Cubano, era caçar indivíduos escravizados fugidos. Quando o fim da escravidão finalmente chegou, na segunda metade do século XIX, sua função perdeu o sentido. Pouco a pouco, a raça foi, se misturando a outras, e eles viraram cães extintos. Por último, não podia faltar um cão natural do nosso país que é, o Rastreador Brasileiro. Na década de 50, um fazendeiro chamado Osvaldo Aranha Filho, pensou em criar uma raça que fosse rápida e forte para caça. Contudo, que ela não fosse confundida com a tradicional cor amarelada das onças da Mata Atlântica. A partir de diferentes cruzamentos, chegou ao Rastreador Brasileiro. Um cão ágil de pelagem branca e negra. A raça que foi reconhecida pela Federação Sinológica Internacional em 1967. No entanto, logo ele passou a ser considerado um cachorro em extinção. Isso, após uma epidemia de doença do carrapato e intoxicação pelo excesso de pesticida. Com o tempo, o rastreador brasileiro foi declarado extinto e saiu da lista de raças da FCI.